Concentra bastante no abdômen. Você vai parar. Abriu uma, você vai parar aí. Fica. Pode fechar, pode fechar. E dobra e estica o cotovelo nessa posição. Só o cotovelo. Dobre e estica. Isso. Força no abdômen, Jo. Isso. Só 10, vai. Aguenta. Respira. Concentra a força no abdômen. Isso. Você pode descansar.